E vamos falar pra vocês promoções de fim de ano de jogos, consoles e acessórios. Então, bora com a gente aí pra vocês verem aqui por nós. Ó, começando aqui, Adriano. Fala pra galera, já tá aqui o preço, ó. R$ 1.790,00 aí promoção do Xbox One Series. É o One S, esse daqui é o One S. Embaixo aqui, ó, PS4 Slim 500GB. Quanto tá o PS4 Slim? R$ 2.290. R$ 2.290. PS3 também temos aqui... R$ 949,00, tem duas unidades de modelo Super Slim destravado com RAM. Perfeito. Promoção Xbox 360, R$ 790,00, um controle e cinco jogos. Barato, galera? Muito barato, certo? Ó, PS5 também, ó. Ó, a máquina tá aqui, ó. PS5, novíssimo. Quanto lá saiu? Tá caro na loja, R$ 5.190. Se for no Pix, eu consigo fazer R$ 5.000 redondo. Quer mais barato que isso, cara? Não tem, não tem. Ó, vocês não vão achar em outro lugar, não, viu? Ó aqui, ó. PlayStation 4, Fetch, modelo Black Piano. Quanto tá saindo? Um controle e dois jogos, a escolha numa lista. Esse carinha aqui eu faço R$ 1.950,00 e quatro vezes sem juros. Perfeito. E quanto tá saindo os acessórios? Controle do Xbox? Esse modelo aqui, ó, é o modelo do Series. Tá cruzado R$ 379,00, tá com 30 dias de garantia. Temos o novo também, a R$ 599,00. Temos controle de PlayStation 5, temos controle de PlayStation 4, primeira linha desenhado. Temos controle de PlayStation 4, novo. Temos de PlayStation 3, primeira linha. Perfeito. Acessórios de todas as categorias. Temos essa maravilha. Headset. Top demais. Esse aqui é um Pulse 7.1, que também serve no Series 5, tá? Olha que bacana. Semi novo, R$ 459,00. Essa é a unidade única. Show de bola. Revisado, funcionando com garantia. E todos eles têm garantia, certo? Todos têm garantia. Todos têm garantia. Exatamente. Então, galera, se vocês querem conhecer mais produtos aí, se vocês gostaram dessa live, não deixem aí de deixar seu like, se inscrever no canal e em breve mais novidades pra vocês. Tamo junto. Feliz ano novo. Tamo junto. Valeu.